Nessa vídeo-aula do Shaolin Moifá, eu vou apresentar a quarta sequência. A quarta sequência salta para o lado, girando, avançando e empurrando. Então nós vamos ver como é que a gente aplica essa técnica aqui, dois a dois. Vamos lá! Pegada dupla, você foi surpreendido, alguém te pegou os dois punhos ao mesmo tempo. Você relaxa os ombros, solta os ombros, movimenta os braços para a direita e ao mesmo tempo volta para a esquerda, fazendo uma passada de perna para a sua esquerda, girando os braços, se desvencilhou, caminhou e empurrando o seu adversário. Vamos lá de novo! Pegada! Um, dois, três, quatro, soltou e empurrou o seu adversário. Mais uma vez, me acompanhe. É uma técnica muito efetiva que você, usando o seu corpo como um todo, todas as articulações relaxadas, e você atuando com precisão, você consegue aplicar e se desvencilhar e sair da situação. Treine dois a dois, que você vai conseguir ter eficiência. Um, dois, dois, três, righte! Um, dois, três, um, dois, dois, três, negam. Um, dois! Obrigado.